As câmeras escondidas do Silvio Santos sempre foram um grande sucesso, proporcionando muitas risadas para quem assistia, desde as pegadinhas em que o volando apanhava, até aquelas que davam grandes sustos. Mas nos últimos anos, as pegadinhas começaram a ficar mais elaboradas e super produzidas, e essa nova fase pode ter começado com uma pegadinha, e talvez seja a que mais assustou a vítima. A pegadinha invasão alienígena, como Ilene pavorou, foi um grande sucesso na época. Ela se assustou tanto, que como ela mesma já contou, desmaiou e até fez xixi nas calças. E aí eu fiz até xixi nas calças. As câmeras escondidas nasceram praticamente junto com o canal SBT. Inicialmente eram chamadas de câmera indiscreta, mas o quadro alcançou seu auge nos anos 90, no extinto programa Topa Tudo por Dinheiro. Foi nessa época que o volando ficou conhecido por protagonizar pegadinhas nas quais ele sempre apanhava, o que depois o tornaria o rei das pegadinhas. Essa também foi a época que marcou a estreia de Celso Portioli na televisão. Ele começou enviando ideias de pegadinhas para Silvio Santos, e depois participando delas, sendo seu primeiro trabalho no SBT. Mas após algum tempo, as câmeras escondidas perderam popularidade. Elas só foram retornar ao seu auge novamente com produções mais elaboradas. Desde 2011, Jefferson Cândido está na direção da atração, e foi o responsável por modernizá-las. A era das pegadinhas de superprodução começou com a pegadinha Menina Fantasma no Elevador, que rapidamente se tornou um sucesso em 2012. Mas só foi em 2016, quando uma pegadinha que talvez tenha ido longe demais foi ao ar, mas acabou sendo um verdadeiro sucesso. E talvez tenha sido essa pegadinha que abriu as portas para mais produções da câmera escondida, dignas de serem chamadas de cinematográficas. A pegadinha Invasão Alienígena teve como vítima assistente de palco do programa do Ratinho, Milene pavorou. Para realizar essa pegadinha, Silvio Santos com certeza gastou muito dinheiro na produção, onde construíram uma nave espacial, ou parte dela que os alienígenas teriam que descer com a ajuda de um guindaste. Os atores estavam bem caracterizados de alienígenas, com muita maquiagem e próteses para parecerem assustadores. E o cúmplice da pegadinha foi o produtor do programa do Ratinho, Murilo Bordoni. Foi ele que inventou toda a desculpa para dar um susto em Milene pavorou. Eu falei para ela que a gente ia fazer um show em Barueri, inventei o nome de circo, inventei tudo. Para piorar para Milene pavorou, estava chovendo no dia, o que aumentou ainda mais o clima de susto. A pegadinha aconteceu em uma estrada deserta, onde um ator fingiu ser um motorista, que estava levando os dois para um circo. Logo de início dava para ver que ela não estava confortável, e ela ficou menos ainda quando o ator fingiu que o carro quebrou. Mas imagine, você preso dentro de um carro, em um objeto desconhecido cheio de luz parado na sua frente, e duas criaturas estranhas saem dele e vêm em sua direção. O que você pensaria? O desespero de Milene pavorou foi tanto, que ela tentou quebrar o vidro do carro com o cotovelo. O Cúpris tentou segurá-la para que ela não se machucasse. Mas o pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, foi quando o alienígena abriu a porta do carro. Milene pavorou, desmaiou na hora. Mas depois jogaram um pouco de água em seu rosto, e ela conseguiu voltar a si, e depois até tirou sarro do próprio susto. A pegadinha foi um sucesso na época. Milene pavorou, falou sobre o ocorrido em várias entrevistas. Ela relatou que o susto foi tão grande, que acabou se mijando sem nem perceber. Em algumas entrevistas, ela chegou a dizer que até ligou para a polícia, pois tinha certeza que estava sendo sequestrada. O mais impressionante foi que ela realmente desmaiou, chegando a ficar inconsciente por vários minutos, segundo o seu relato. Apesar da pegadinha quase ter causado um ataque cardíaco e Milene pavorou, ela leva a brincadeira com muito bom humor, e sempre tira sarro da pegadinha que sofreu. E talvez tenha sido essa pegadinha, que fez as câmeras escondidas alcançarem outro patamar, como uma superprodução. Claro que a pegadinha da menina fantasma foi um grande sucesso, mas em termos de produções mais elaboradas, a da invasão alienígena parece ter iniciado tudo, que até ganhou outras versões, com outras personalidades famosas, como Juliana D'Odenoite, a cantora Simone, e algumas bailarinas do SBT. Também foi feita uma versão com pessoas anônimas, que causou algumas críticas na época, que a produção do Silvio Santos, estava indo longe demais. Mas a verdade é que nenhuma chegou perto do sucesso da pegadinha com Milene pavorou. Ela fez tanto sucesso, que até foi exibida na TV no Japão, e outras pegadinhas começaram também a ganhar destaque internacionalmente, e com isso as câmeras escondidas começaram a ganhar superproduções, muitas vezes em parceria com filmes de terror, promovendo lançamentos como Annabelle, Invocação do Mal, A Freira, e outros filmes de terror famosos. Algumas pessoas ainda acham que as pegadinhas do Silvio Santos são armadas, mas a verdade é que algumas parecem ser combinadas, enquanto outras não, principalmente a dos anos 90. Mas a pegadinha com Milene pavorou, com certeza não foi armada, o susto foi real de verdade. Mas diz aí nos comentários, pra você, as pegadinhas são armadas? Qual foi a pegadinha do Silvio Santos que mais te fez dar risadas?